voltamos com o pokémon marcha na maratona que vai ter três vídeos por dia quando acabar o modo história aqui praticamente vamos lá story molde o mini story olha o Brennan esperando pra gente então vamos ler mais ou menos você falou que vai atrás da equipe não sabia que era tão forte como você imagina como imaginava né elogia mesmo quando a situação sobre ela é uma boa treinadora apaixonada mas ela tem um problema ela se irrita muito fácil e está tendo um problema com ela e ela tem que aprender e ela não quer depender dos outros na verdade é essa e aquela batalha com a sua equipe aceita aceita vou precisar de fogo mesmo o estilo dele não é muito ofensivo o que é isso aí vamos batalhar para ver e neta do elite porra vamos para a briga sério bacana sério pode matar o time aí porque o próximo capítulo vamos precisar dela sem dúvida tá aí seu time foco na água beleza o bloco comandando aí cara sempre no meio comando então o cara que eu vou botar no meio que eu quero chamar a atenção aqui 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 É bom que vai fraquecendo ali, adaptando, né? Acho que essas duas coisas eu achei. Não, o bicho não vai aguentar. Se o bicho não aguentar, eu achei. Ele é nosso escudo. Bora! O bicho morreu de uma vez. Não tem nada. É, deve perceber. Isso aí! Vamos dar um dano na fêmea ali. Estou bem aí. Com um ataque de especial de ataque, você não vai aguentar, você não vai aguentar. Quando o Pokémon está queimado, ele perde ataque. Ele de especial de ataque, porque ela usa, não perde nada. Então... Ótimo! Viu o que eu queria. Vamos curar a música também. Estou nervoso, velho. Vai! Você sabe o que fazer! Você sabe o que fazer! De repente, vai dar um saco move dela. E aí, vamos! Vamos usar o que fazer! De repente, vai dar um saco move dela. É isso aí! Vamos usar o bicho. Vou botar um fraco. Aqui vamos! Agora vamos usar o go! Porque eu quero carregar o saco move para poder... Se precisar, só com o futebol. Muita pena! Deu dano em área. Vamos assim alisar ele. Vira aí! Minha turno! O Bell vai dar um saco-move aí. Primeira vez o Bell vai dar um saco-move aí no vídeo. Isso aí! Ih, morreu. Top na balada. Ok! Você vai precisar fazer mais do que isso para romper a minha defesa sólida. Top! Estou quase nivelando já. Eu sou ainda mais rock. Eu realmente tenho meu poké. Vê isso, mestre? Olha o quão forte eu estou agora! Meio atrás já alcançou o Brock. Para caçar a minha espécie com o custo. Dois coisas. Tipo de amigo. Professor. Vamos ver aí. Eu prometo. Dois batalhas para menos. Dois etapas de batalha. Nove horas. Vou fazer? Acho que eu vou fazer. Acho que não lembro se tem batalha. Não, acho que tem sim. Vamos pegar ela aqui, a Fleming. Vou fazer o que já vai o próximo vídeo, né? Vou fazer. Vou pegar a recompensa ali. Que eu sei que o próximo vídeo já é. Próximo capítulo. Eu esqueci que era tão rápido. Ele está falando que você precisa de novos amigos para você depender. Hum. Ela não gosta de amigos, não. Próximo. Hã? Faça o seu melhor. Estou contando em você. Obrigado. Próximo. Bom, né, Marte? Acho que você é o que você que tem, então. Está falando de Insignas, né? É, Insignas? Porque o próximo já vai vai Insignas. Vão ter que usar ela. Está falando que existem cinco Insignas, né? Oficiais para a competição para você disputar ali, né? De contrário do Pokémon normal, que são oito. Tem cinco. E te juro, cara. É muito rápido pegar. E a próxima, né? A amiga dele está falando. É a Erika. Por isso que eu vou usar, né? É a Erika. É oito. É oito líder, né? Oito líder, né? Oito líder, né? Oito líder, né? De quento. Canto. Do tipo grama, então. Ficou. 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 Aqui pegamos. Sincroniza aí. Firo... Fon. Eu sou Flannery. Eu estou honrado de estar servindo como líder de Firo. Não, eu quero dizer que estou em cargo. Top. Caça é um ensino que eu posso ver o título. Tô puta rebalada. Eu não gosto muito dela porque ela não... Nunca fiquei bloqueada. Eu vou voltar lá. Vou ver. Vou fazer essa vez que eu não lembro muito bem. Se tem batalha. Não, tem batalha sim. Então vamos. Vamos lá. Eu vou voltar aqui. Não, tem batalha. Não, tem batalho. Não, tem batalha sim. Entra. Entra. E essa é professora da... Professora Belles, né? A professora responsável pela... Pela região. E ela... e ela conta no estudo dela no Cycles Movie que é a utilização de o treinador e o Pokémon ela quer que você vá na montanha para fazer uma pesquisa de campo falando de Alola é só falar com o pessoal não tem muita coisa não aí eu faço o que? se eu adianti que fosse na área acho que eu cortei a batalha e a batalha é com ele aqui segurando as crianças é claro, ela não trabalha de campo se ela tem que ser um camp tem que adorar lógico vamos batalhar tem que dar uma treinada como sempre bate do lado do meu é vamos vamos é 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 Vai ser de sugestão que é mais efetivo, entendeu? Que medo de ataque, filho de mamãe! Uma lesina! Nada vai distorcer, nada vai quebrar minha defesa sólida. Quebra assim, ataque especial quebra. Que talento! Ah, você pode fazer! Vamos acelerar um pouquinho que eu estou achando que demorou demais, olha. Hum, colecionamento da letra. Hum, está... está me estudando em português, em espanhol, em francês. O que é francês? 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 Ele não entendeu nada! Que vergonha! Quer cantar com língua que não conhece? Eu acho que vai ser batalha. Não é batalha não, mas tem batalha sim. O que é batalha? Eu vou fazer essa grupa aqui primeiro. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Pode, feminino que tem tanto medo de perder a télé. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Pronto com ninguém! Pronto quando você estiver! Vamos, vamos vamos, nós vamos, é ok? Vamos vamos! Vamos, vamos, vamos. Conta! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem! Vamos lá! É isso! É isso! Você apontou onde eu fui errado? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que podemos aprender? Minha hora! Você não pode nos atingir! Vamos lá! Você sabe o que fazer! Você sabe o que fazer! Vamos lá! O que foi? O que foi? Até com o move aí! Show me o que você tem! Show me o que você tem! Top! Vale a recompensa! Você vai precisar fazer mais do que isso para romper minha defesa sólida! Vai querer uma companhia mesmo! Sem mermonho! Acho que na próxima eu já pulo isso aí! Eu sou ainda mais rock solid do que antes! Eu realmente tenho meu cute pup! Vê isso, mestre? Olha como forte eu estou agora! Vou colaborar muito para ela! Para o vídeo não! Te espero no próximo vídeo! O próximo vídeo vai ser capítulo 4! Boladona! Érica Boladona! Começa aí! O nosso primeiro signo! Não sei se é logo no começo! Eu acho que não é não! Vai mudar o time aí! Você vai ver! Valeu! Até a próxima! Tchau! Um forte abraço! Assiste os vídeos aí! Se aparecer, acho que vou botar! Valeu!